A novela Flor do Caribe está de novo no ar às 18 horas. É a novela da TV Globo. Sorriso de Luz é o tema do casal apaixonado Carol e Lino. Dessa vez, vocês vão ouvir Sorriso de Luz, uma composição minha e do Gilson Peranzeta, na voz maravilhosa da grande intérprete Leila Pinheiro. No primeiro olhar, deu pra imaginar, vai acontecer. Tentei evitar, mas ao desviar vi um céu de estrelas. E ao sorrir, que luz, seu riso tem uma luz que ninguém mais traduz. Só o luar chegou pra ficar, pra iluminar e me enlouquecer. E ao se aproximar, não deu pra negar, não pude esconder. E ao sorrir, que luz, que brilho ela possui, meu Deus, ela seduz. Com seu olhar, veio pra ficar, pra me encantar e me envolver. Ricos pra sonhar, foram se entregar, sem ninguém saber. Risos pelo ar, livres para amar, sede de viver. Não sei como foi, mas se a vida pôs tudo entre nós dois, então vai ser. E esse amor em nós vai sorrir após cada amanhecer. E esse amor em nós vai sorrir após cada amanhecer. E esse amor em nós vai sorrir após cada amanhecer. E esse amor em nós vai sorrir após cada amanhecer. E esse amor em nós vai sorrir após cada amanhecer. E esse amor em nós vai sorrir após cada amanhecer. E esse amor em nós vai sorrir após cada amanhecer. E esse amor em nós vai sorrir após cada amanhecer. O que é isso?